Eu perdi o que faltou, mano, eu pensei embora Eu tô doente dentro, eu tô doente fora Eu sou doente, a minha mente nunca se conforma O comodismo é inimigo de quem vive agora E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Eu não preciso nem de falar dessa música da intro, né? Eu acho que assim, a nossa sintonia já é tamanha A nossa intimidade já é tamanha Que a gente tá junto aqui quase todo dia Praticamente todo dia Que eu não preciso nem de falar dessa música da intro, né? Só o meu olhar, você já entende o meu olhar Você entende os meus sinais Nossa, vamos fazer uma música que chega? Pelo amor de Deus, chega! Pro vídeo de reação de hoje, deixa eu te explicar Se você não viu o último vídeo Ou não viu o vídeo da batalha que eu vou falar agora Vai tá aí no final pra você assistir Deixa eu te explicar pra tu entender o que que tá acontecendo A gente fez reação da batalha do Tavin vs Mike Que foi muito, muito foda E eu falei lá que eu queria fazer outras, né? De outras batalhas e tal Pra vocês deixarem nos comentários se vocês queriam mais alguma E vocês pediram muito, 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 muito mesmo Pra fazer reação da batalha Tavin vs Tavin BDA Hip Hop Tour 2019 Etapa final E... Play! Que começa, que começa Tavin começa Tavin começa, mano Família, papo reto Papo reto O bagulho vai ficar louco aqui, mano De verdade, mano Vamos tacar a bala naquele pique, então É Pocass Batalha de MC O que você vai escolher? Vai matar ou vai morrer? Batalha de MC Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Falei tudo ao contrário Tamo junto, é nóis, mano Salve, salve a todo mundo que tá na live aí também Mais de mil pessoas Vamos mostrar pra eles a vibe da Jane O que eu tenho aqui? quê? Lou, 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 lou Aí vai, 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 vai Vamo, ó, ó, ó Vai, vai, vai Só vindo na voz O bid do crap no rap, né, É aqui agora É lá eu chego sem improvisado Esse é o gripe, mano Na minha footline te deixo Desestabilizado Né, meu mano Só que cê sabe que a rima aqui é em prosa Olha a camiseta desse cara, tá parecendo mais jabuticaba devituoso Né tio? Só que cê para agora na rima, se liga eu vou falar Manda na rima agora aqui, se liga que agora eu vou improvisar Só que eu provo agora aqui, nesse alvoroço Quatro riscos nas sombras dele, os próximos é no seu pescoço Né tio? Agora cê morra aqui nessa batida Que eu vou provando, a missão vai ser cumprida Só que me enfrentar você é quase suicida É que nessa batalha eu vou tirar a sua vida Bravo, aí, o ganó é trago, o ganó é trago Por favor, geral, com a mão pra cima, por gentileza Todo mundo, joga assim pro alto Vai morrer, vai morrer, vai morrer Aí tá vim, aí tá vim, aí tá vim Ei, 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 bater você, barra engraçado Você ainda curte galinha, é uma pintadinha Quando cê rima no trap, eu prefiro a TMC caveirinha Sabe por que? Você é um bosta Hoje eu te mostro, cê perdeu a linha Eu não vou te botar medo, cuzão Porque você tem medo, é do Zé Gotinha Ei, fala porque o bagulho é atrasado Tá ligado que esse é o improvisado Ei, quando eu mando a minha rima Cê vai ficar desilado, porque eu vou fazer Eu tô pensando, tá ligado que eu sou o maestro Close time, cê pode olhar Porque o meu medo é a morte Já o seu terror é só eu chamar supername Ei, vem pra casa Por que? Você nem brasa Tá ligado meu parceiro Que agora eu vou te mostrar que você não cria asa Tá ligado meu parceiro Que agora cê não entende Que seu papo é torto Você falou de quatro riscos no meu pescoço Eu vou tirar seu risco de conforto E cada lado Palmas pra esse primeiro round Digno, digno Vamos lá Moro no próximo agitado Drizzi Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Drizzi Terminou, começa Quem tá vivo, joga a mão pra cima Vem geral vem Vem geral vem Vem geral vem Rimando com a pureza Porque seu freestyle não me oprimiu Eu sei que do hip hop Cê é o futuro desse Brasil Sabe por que? Só que você é um imbecil Desse lado o boy landeu E aqui o boy cuspiu E aí, te mostro que não é de cara treta Eu vou fazendo rap Pra todas as minhas letras Isso aqui é com meus monos que ainda tô na esquina Eu vou da minha vida Quando eu começo a rima Cê não entendeu parceira é a batida Enquanto ela começa Eu abra sua ferida Eu tô pra aqui pra rimar É pra acabar com a assassina Que o baseado na mão de um preto Vale mais do que um avião com cocaína Tá me tirando de criança né tio Se prepara porque a vida é como uma canção infantil É força Que agora aqui cê vai morrer Então Eu mando aqui meu proceder É Superman no instrumental Só que agora eu mato aqui esse moçal Ela é entrar no quarto Ele tá no computador animal Pesquisando lá Como ganhar o nacional É Superman Então é que tá ativado Se liga nessa vida Que o boy eu vou te matar É que eu vou a escraçar ele É muito longo para o que eu vou Eu vou avisar Eu tenho medo do Zé Gotinha Só que nessa linha Sabe na mão eu vou comprar resposta Eu pra vir batalhar com o boy esse merda Eu tive que tomar Com a assassina ultimosta Meu Deus Não, certo, certo Certo Em geral Em geral Não vou alto nessa porra Não vou alto Não vou alto Quero ver até cachorro levantando a pata Vem com nós Vem com nós Vem com nós Geralta vai pro alto Vem Ei Vem 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 Só que agora que eu paro Cê falou do avião Agora que eu paro É o riquinho do Bolsonaro Inclusive Sapatos de cristal Pisam em pé Descalos A mãe dele foi lá no quarto dele Vê o que ele tava fazendo, então se espelha Olhando computadores e sem educação, pesquisa Quando perder a fim, pode ficar a mão Essa é a rima, pra quem fazer com mão Esse trabalho é nossa prima Né, tio? Agora aqui, pode ir pra Nessa final, muito louco, eu vou improvisar Deixa de ser feio, você é uma bruxa Você não quer minha prima, você pega aí a Xuxa Sabe por que meu mano vacilão? Você foi pegar minha prima, se fudeu Porque o nome dele é Paulão Eu pego É a Xuxa, você é o otário Você rimando um é mais bosta do que o disco da Xuxa Ao contrário, né tio? Agora aqui eu vou te matar Se liga nessa vida, agora eu vou improvisar Só que você deu mole, tá de caderno Ao contrário, a mensagem do capeta te levando pro inferno, meu Você sabe que é verdade Eu vi que você não demonstrou a sua caridade É Xuxa, aqui no sapatinho Cara com um número e cinquenta Esse aqui é mais um baixinho Eu sou baixinho, só que eu nunca vi Você é o baixinho da Xuxa, eu sou baixinho igual Davi E aí, aprende qual que é o papo que eu sou merda Todos os meus gigantes eu já avalei com a pedra Acabou aí Não, infelizmente, não faço ver Só falando, vamos pra essa batalha Estou concentrada, eu já estou com a pedra Sem palavras, cara Que barulho Você tá maluca Tá difícil, tá difícil É você tá doido, né? O tiozinho lá Você tá doido É o seguinte, galera Escolhe um sonho, faz barulho, certo? Para Escolhe um sonho, faz barulho Vamos aí Calmou, calmou Vamos botar, é isso Barulho para as imagens, Davi Barulho para as imagens Trize Jurados Três, dois, um Trize, próxima fase, certo? Ai, rapaziada, ai, rapaziada Vocês tá ligado que eu não voto Mas eu queria dar um papo aqui, tá ligado? Esse menor aqui, ó Tem muita criança lá na minha quebrada Que não tem essa oportunidade de vir Participar da arte, tá ligado? Tem muito menor perdido na vida do crime E isso daqui, mano Isso aqui é uma vitória para a cultura hip-hop, tá ligado? Então faz muito barulho para o Meianó Porque ele merece aí, tá ligado? Só força Falta quatro segundos Três, dois, um Eu tô sem palavras Sem palavras, de verdade Eu quero agradecer Todo mundo que pediu para fazer reação nessa batalha Meu, que batalha foda E eu quero dar um parabéns assim Do fundo do coração mesmo Para os dois, cara Parabéns, Tavinho Meu, muito, muito foda, cara Eu tô chocada até agora Quando eu fiz reação Da do Tavinho versus Mike Eu fiquei chocada Essa daqui eu caí de cara no chão Tipo, de cara Muito foda Parabéns de coração E Drizzy também Arregaçou, cara Arregaçou Rimou muito Parabéns para os dois Parabéns, batalha da aldeia Muito, muito, muito foda Que batalha foda Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo